Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Lee, como tá aqui na frente, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3, 2 e 1. Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito o que, Metal Lee? Divertido. Vai, Link, vai. Vai, Link, eu confio. Vai, vai, vai. Vai, Link. Ah, vai, Link. Cuidado pra não ficar muito triste ou alguma coisa se esforçada que meu pai já quebrou outro portão, Zé. Ah, é pra abrir? Não. Não, não abre. É pra abrir então? Não. Ah, vou, ah, vou. Não vai. Ah, não vai, não vai, né? Na verdade, o Metal Lee. Ah, não vai. Irmãozão. Oi. Tudo bom? Tudo. Você vai sair da escola? Tá bem. Bem. Você vai virar o Joninho? Eu já virei, já. Eu já virei Joninho, ó. Seu poderoso, ó. Olha a minha roupinha. Já virou Joninho? Já. Pera, antes que o Metal, Metal. Eu errei o... Eu errei o... Metal. Metal, o que você tá fazendo aí, Metal Lee? Eu não acredito que você tá fazendo aí. Metal Lee não é pra ficar parado, Metal Lee. Esse daqui é o quadro de Metal Lee, não é ele? Ah, é o quadro. Metal Lee. Ah, Metal Lee tá aqui, pera. Como é que você tá? Ah, clone. Clone da sombra. Não, não. É o quadro dele, não é ele. Já sei. Vou ter que abrir os portões. Não, não, não. Não, meu pai já não vai. Não. Meu pai, dia de manhã, falando que vai abrir o portão da casa. Ele vai falar... Ih, eu ia abrir o portão. Ah, não. Não sei. Vou abrir o portão de casa, cara. Não. Não, não abre o portão de casa. Abre. Não. Mas é isso. 999. E... É sua voz. É sua voz. É sua voz. Aeeeeee. Mil quilômetros corrido. Ha, 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 ha. E aí... Hã? Eu tô muito fera. Não, não tenho nada de diferente em mim. A sua perna, Gai-sensei! Ha, 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 ha. Olha só que juventude que eu tenho agora. Ha, 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 ha. Cara, você tá bem? Eu tô bem. O que aconteceu aqui, Gai-sensei? Deixa eu adivinhar. Se é a voz do Hashirama. Não. Que? Pera. Deixa eu adivinhar. Juventude. Quem falou? Ex-juventude. Com certeza, juventude. Juventude eterna. Deixa eu adivinhar. Sai a velocidade, Sunad. Não. Quem falou isso? Para de falar de sala de todo mundo, hein. Quem falou isso? Eu me curei pela vontade da juventude. Tchau, tchau, tchau. E vocês tão bem? Ah, eu então. Meu pai, meu pai quer tudo que é motivo pra abrir portão. Treinando muito, é? Põe os portões que assistem. Vai, 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 vai. Eu tenho a chave aqui. Pera aí, vou pegar a chave. Ah, não. Não. Ah, tá. Os portões, ah. Certa que lá vem história. É. Era uma vez, né? Uhum. A gente tava na Guerra Ninja, né? Sim. Aí, o Gai-sensei falou. Li, me observe abrir os oito portões. Porra. É o filho da testa verde de Konoha. É o filho da testa verde de Konoha. Eu sei que o Gai-sensei ficava girando assim. Ah, gira, 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 gira. Isso. Gira, 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 gira. Ele ficava assim, mano. Eu era muito girador, né? Ah, foi incrível. Foi, foi mesmo. Como é que você girava, Gai-sensei? Assim, ó. Assim Tá vendo? Eu sei, oito por dois Não Tudo não é motivo Para oito por dois não, papai Você abre até os dois A gente tem que comemorar Pera, treinamento no minuto Que tal comemorar correndo Dez quilômetros, ó E dando quinhentas voltas E pronto, aê Portão da visão Abre o portão da visão Calma, meu momento Pera que eu tô segurando Vou segurar ele aí, segurei Tá caindo? Pera, oi Olha a minha testa Tá bravo, né? Abre o portão Olha o metal, tá empolgado Nossa, olha o metal treinando Não olha Esse é o filho do lento Vamos, gente Vou treinar também Yeah Corre, corre, corre A hora do segundo portão, então Vai Abre, abre Vou treinar também Vamos treinar Flor de lótus Oi? Mas não foi Flor de lótus, é? Ih, que é isso? Vou treinar Médico O que? Hum Não tem ninguém, nada aqui Portão da cura Abra-se Deve ser efeito colateral de outra coisa Como é que não tem nada pra mim Ah, não tem Tem que ter alguma coisa pra vocês? Não, tudo bem Deve ser nada não Pra mim tem um negócio aqui Ah, oi Oi, Metauli Tudo bom? E aí? Tô indo lá Comprar pastel Tá indo? Tô Oi, moço Oi Tô indo lá Comprar pastel Não, nós estamos indo treinar Lembra? Onde a gente vai treinar hoje? Ali do lado Nossa, que legal Essa vista, né? O que será que eles estão olhando? Tô bem, eu acho É um lugar muito bonito aqui É uma vista muito bonita Sabe o que é hora? Como é que é o seu nome? Meu nome é Kikis Deixa eu ver se eu tô bom mesmo Vou treinar atravessando o rio E pula Opa Eu também consigo Se liga Se liga Não, eu tô bem forte mesmo, hein? É Estou recuperado Deixa eu ver Viu? Eu também consigo Eu também consigo Já 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 Eu também consigo Quer ver, quer ver Eu também consigo Quer ver, quer ver Deixa eu ver daqui Já Vai lá dentro Ai Morreu Ai, ai, ai O meu pai descobriu se eu consigo usar ninjutsu Consegue, é Ah Ok Pera, não pode Não pode Não consigo Não consigo, não É tudo mentira Como assim? Não, é tudo mentira Filho O que é? Li Se você sabe usar Ora, no terceiro portão Ah, não, no terceiro portão Vai pro terceiro agora? Ah, bom Não, ele sabe usar Então eu tenho que abrir Não, eu tenho que abrir Já era, já era Não, não Não é bom Tio 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 Gai sensei Que tá com uma toca Do estranho Eu vou abrir Ah, não pode ser isso Abrir Abrir Resolvido Resolvido Portão da vida Abrir Posso abrir? Posso abrir? Posso Não Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, metal Vai, metal Abriu um Ah, não Metal Abriu mesmo Tio Deixa eu ver se abriu Tio, é testa Testa Não quer, né Não sabe, né Vamos testar Ah, vai testar Ah, vai Então eu vou abrir também Vou abrir também Vou abrir Tá todo mundo abrindo o portão Aí eu abro Pronto, abri O que? E foi? Tá sentindo forte agora? Tô Mas ele sabe dar nem junto Desculpa, Denk Vou lá na água ali Relaxa, Denk Joga ele na água É rapidinho Vai na água rapidinho Isso, boa Melhorou? Acho que o Denk não sabe nadar Vai lá Ajuda ele Ajuda ele Fica, Denk Jovem dude Denk Vem, Denk Aí Pronto Foi sem querer Quem mandou foi com mim Foi sem querer Quem tá atacando o Eric Flash ali? Não, é com o Nae mesmo Gente Oi Aconteceu uma coisa aqui O que foi, Lee? Abriu o portão da visão sem querer, mano Abriu agora, Lee? Hora de abrir portão, papai Vamos pra tropezeiro aqui Abrir um portão, né Você sabe que é perigoso no final das contas, né Abriu todos os portões, né Filho Filho Ó, ó O que? Ó atrás do meu braço Ó, ó, ó O que tá acontecendo atrás do teu braço? Ó, ó É verdade Aconteceu alguma coisa ali, não é? É verdade Atrás do braço dele Tem um monte de Nada Nada Você não vê nada? Não Não vejo nada ali O que aconteceu, Lee? Ah, não Eu não vou falar Ah, fala, por favor Eu duvido vocês me acharem Eu tô disfarçado Ah, oi É, ninguém precisa achar o metal Vou passar Não quer falar comigo? Vou embora Não vai passar Eu passo reto Ai, me deu dano Ah, deu, é Ah, não Ah, não Metal só das árvores Oi Ju Quantos estão indo, gente? Eu nem faço ideia Aqui fala que os UTIRA, né Eu nem faço ideia A gente tava lá num lugar Daí agora a gente tá em outro Nossa Pera, que isso Eles tão aqui na polícia, eu acho, né Gente, eu tava testando uma coisa Deu errado aqui, gente Gente, eu Gente, eu Gente, aconteceu uma coisa Errada O que? Eu fui testar uma coisa aqui E eu fiquei preso Olha Olha Amor Eu vi sem querer Eu juro Ah, não vai sair Não vai, tá preso Podemos soltar? Não, tá preso Não pode Ele tá preso Tô preso Ele tá preso Põe, abriu o portão Você tem que abrir o portão pra ele sair Abre o portão Beleza, então Não, não, não É esse o portão aqui, ó Beleza Ah, era outro portão Eu abri o portão Que eu pisei Era pra abrir Não, o Gai-Sensei Tu não, né Gai-Sensei Já tá Eu abri os portões Eu abri, viu Abriu, é Gai-Sensei Você vai ser derrotado dessa vez Não vou Não é pra ir dentro Sai daí Sai daí Eu sei muito bem Sai daí Denk Isso, boa Denk Isso é um tipo de treinamento Explorar Konoha Lá vem ele Lá vem ele Kimimaro Kimimaro Kimimaro, tá fazendo o que aqui? Kimimaro Eu não estou preparado Pera, cadê o Kimimaro Pega ele Eu acabei de me recuperar Kimimaro Fora dos portais Pera, cadê o Kimimaro Vocês estão vendo isso? Cadê? Sim, ele tá batendo em mim Onde? Eu não tô vendo nada Ai, minha perna Relaxa Acho que eu tenho que dar um pulho super alto Até o outro lado do mapa E agora eu vou ver Kimimaro, não me deixei em paz Eu não tô vendo Agora, Mi Esse é o Kimimaro? Kimimaro Então tá na hora de abrir os oito portões Abri Onde o portão? Os oito? Não, cuidado Toma 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 Juventude Isso ali A juventude Travou também Olha pra mim Elefante do amedecer Elefante 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 Já foi derrotado Elefante Elefante Já foi? Chupei Chupei Tigre Pera, já foi derrotado Já foi derrotado IH Ai, ai Li Não me acerta, por favor Papai, eu abri sempre que nem os oito portões mesmo Eu tô, mas vocês estão me vendo os oito portões? Tô Tô E tô levando dano por isso Eu usei o IH e ganhei sem eu conseguir E você não está ferido? Eu não, eu não tô ferido não O que? Capotou Alguém salva aqui na pessoa ali Eu capotei Deu mais não, gente Foi mal Morri Meu pai tá nele Cadê o Naruto pra salvar eu com a marca? Ele perdeu a marca Ele perdeu Eu não tô